É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa É a ritma da passapeca, então puta se ele não complica É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Bota tudo nela, chama ela de cadela Bota tudo nela, chama ela de cadela Do jeitão que elas gostam, a ritma da passapeca Vai cair, vai cair, vai cair do caboceta Por cima da, por cima da, por cima da piqueireta Vai cair do caboceta, por cima da piqueireta É a ritma da passapeca, então puta se ele não complica Cê tá na pica, cê tá na pica Cê tá na pica dos merda da pica Tê tá na pica, cê tá na pica Tê tá na pica, cê tá na pica, cê tá na pica